Agora a mão esquerda, né? A mão esquerda você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai tocar os cinco dedos até no sol e aí vai virar só no final aqui, só na nota lá que você vai fazer a virada da mão. Vai ficar assim, ó. Vamos voltar. Passei o polegar por baixo. Então o que aconteceu de diferente? Aqui a gente faz a passagem do Mi para o Fá. E aqui é do Sol para o Lá. Então faça esse movimento, joga a mão para cá. E aí bata com o terceiro dedo. E na volta faz ao contrário.